Mais de 5 milhões de reais vão ser destinados a projetos para atender cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, a Fundação Banco do Brasil pretende estruturar nove redes de cooperação de catadores de materiais recicláveis. A gente vai conversar agora com Marcos Frade, da Fundação Banco do Brasil. Boa noite, diretor. De que forma essa reestruturação vai atender os catadores de materiais recicláveis? Boa noite. O edital tem como objetivo a contratação de bases de serviço que apoiarão as centrais de cooperativa através do assessoramento técnico e de consultoria para a estruturação dos projetos dessas cooperativas, dessas centrais de cooperativas. Quem que pode participar dessa seleção e como participar? Podem participar da seleção. As cooperativas vinculadas a essas centrais ou entidades privadas sem fins lucrativos. E podem, mais detalhes podem ser observados através do site da Fundação, www.fbb.org.br. Essa é a terceira etapa do cataforte. Como que foram as anteriores? Como você disse, nós estamos no cataforte 3. Importante ressaltar que o cataforte tem vários parceiros envolvidos, além da Fundação Banco do Brasil, o próprio Banco do Brasil, o BNDES, Petrobras, a FUNASA, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria-Geral da Presidência. O cataforte 1 teve como objetivo a estruturação dessas bases em redes, incentivando a formação dessas redes. Foram selecionadas 33 redes. Depois, na sequência, o cataforte 2 veio com a capacitação, logística e caminhões para a coleta dos materiais recicláveis. E o cataforte 3, que nós estamos falando agora, onde serão contratadas essas bases de serviço, que apoiarão todas as 33 centrais na inserção do mercado de valor dessas cooperativas e da estruturação delas para que elas sejam inseridas no mercado de reciclagens. Obrigada, diretor. Mais informações no site da Fundação Banco do Brasil, Aline.